Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós já estamos aqui no estúdio do Santa Catarina no Ar com a delegada Patrícia Zimmermann Dávila, que é a coordenadora estadual das delegacias de proteção à criança, mulher, adolescente e ao idoso em Santa Catarina. Delegada, muito obrigado pela sua vinda até aqui. Dessas alterações, o que a gente pode destacar do papel da vítima também em fazer a denúncia quando o agressor, por exemplo, descumpre a medida protetiva? Bom, Zanotto, é importante que a mulher tenha sempre a consciência de que quando uma medida é concedida para a sua proteção, ela deve ser observada. Então, se o cidadão não pode manter contato com a ex-companheira e ele começa a procurá-la, que ela procure a delegacia de polícia, que ela faça a denúncia. Nós precisamos da denúncia da vítima, sim, para que a gente possa agir nesses casos. O ano passado, Chapecó foi uma cidade que teve muitos mandados de prisão preventiva em função do descumprimento de medida protetiva. Então, o que a gente quer? Que essa vítima, assim, além de pedir socorro no primeiro momento, caso o autor descumpra essa medida, que ela volte a notificar a polícia. Se couber prisão em flagrante, é inafiançável na delegacia. Agora, delegada, quando a vítima não faz essa denúncia, ou pior, acaba procurando o agressor, algum familiar dela, sabendo dessa situação, também pode denunciar? Sim, o ideal é que alguém que esteja próximo, porque é um fenômeno, às vezes, a vítima não conseguir buscar esse auxílio. A gente chama de dependência psicológica, muitas das vezes. Então, o familiar que procure ajuda, porque nós precisamos encaminhar essa mulher para a rede de atendimento, nós precisamos que essa mulher passe pelo acompanhamento psicológico, sociológico, das redes do CREAS, aqui em Florianópolis tem o CREMV, para que ela consiga ter essa força interior para superar essa violência. Não que ela vá se separar do agressor, claro que a grande maioria das vezes acaba separando, mas que ela dê um basta, diga, eu não tolero mais esse comportamento, se for para ficarmos juntos, que seja uma relação amorosa, não uma relação de violência. Agora, delegada, a senhora estava comentando antes da entrevista, já tem informações atualizadas de agressores que descumpriram a medida protetiva e já foram presos agora com a mudança da lei, né? Sim, ontem, no dia de ontem, na cidade de São José, um autor de violência doméstica, ele descumpriu a medida protetiva de urgência que ele já tinha sido notificado, procurou a ex-companheira e ameaçou, e aí somaram os dois crimes também. Já o próprio descumprimento ainda afiançava, então aguarda a audiência de custódia e a decisão judicial. Agora, a senhora citou antes a questão de Chapecó. E nós temos algo regional, algo que as DPCAMs do Estado, trocando informações, concentram num trabalho maior, uma região ou outra, ou isso está por todo o Estado de Santa Catarina? Violência doméstica, infelizmente, está por todo o Estado de Santa Catarina. Nós temos a noção de quanto melhor nós trabalharmos toda a rede, não só a Polícia Civil, maior vão ser as notificações de ameaça, de lesão corporal, de injúria. Em contrapartida, a gente vai ter a redução do crime de feminicídio, que é o crime contra a vida. Até esses primeiros três meses de 2018, nós tivemos o menor índice de feminicídio desde 2013, que para nós é um resultado positivo. Então, nós vamos ter, num primeiro momento, uma notificação maior dos outros crimes, que é o que tem subnotificação, mas o crime contra a vida tende a cair. Delegada, ruins são aqueles casos que há agressão, até de mulheres, por exemplo, que são queimadas, mas o entendimento da autoridade policial coloca como uma agressão e não uma tentativa de homicídio. É, e esse cuidado a gente tem que ter. A lei alterou em 2015 para nós destacarmos essa qualificadora do feminicídio, ao invés do próprio feminicídio. Então, na questão de violência doméstica familiar, é claro. Agora, na questão da morte por questão de mulher, aí é muita interpretação, é muito subjetivo, depende de uma investigação e as pessoas pensam diferentes. Então, eu penso ainda que essa outra qualificadora, que é da morte na condição de gênero feminino, ela precisa ser melhor investigada, ela precisa ser melhor divulgada. Delegada Patrícia, mais uma vez, obrigado pela sua participação. À disposição de vocês. Até a próxima. Delegada Patrícia Zimmermann, conversando com a gente nessa manhã de quinta-feira, aqui no nosso Santa Catarina no Ar.